É sério, tá valendo o troféu, é sério. Eu queria muito que o Edu fizesse. Calma, calma. O Vesgo já tá se preparando, enquanto o Vesgo se prepara, vamos ver a Sabrina Sato. Que favela que você foi? Eu fui no... é... Dona Marta, no Rio de Janeiro. Santa Marta? É, morro Dona Marta. É santo ou é dona? Dona, santa. Dona ou santa? É dona Marta? Ai, não sei mais também. Dona Marta? Então comunidade... é Santa Marta. Ah, sei lá, é santa, dona. Roda aí, vamos lá, Sabrina Sato, no Rio de Janeiro. Funkzica da comunidade, vamos lá. Oi, gente! Como vocês estão aí, sentados no sofá, todo mundo? Estão preparados? Estão preparados, mas pra... é, isso mesmo. Vai começar agora, Funkzica da Comunidade. Onde estou? Onde estou? Ei, moça! Onde que eu estou? Onde? Hã? Santa Marta, gente! Você, como você chama? Luiz. Você aqui da dona Marta. Quantos tempos eu tenho aqui? Eu cheguei aqui em 74. Então você é morador daquela... Ah, você... Hã? Você gosta de funk? Quando eu dançava, dançava forró mesmo. Forró? Eu gosto de forró. Forró, você gosta? É, todo tipo de forró. Funk? Funk eu não gosto. Você não sabe nem a música do Naldo? Nada. Whisky ou? Também não. Nem whisky? Nada. Nem água de coco? Também nada. Ah, que sacanagem. Agora, diretamente, dona Marta, vocês vão conhecer quem? Vem pra cá. MC Maquinho! Ai, que lindo, você tem covinha. Ai, ele tem covinha. A senhora ficou tímido. Quando você tem? 23 anos. Quando você era criança, você já gostava, já curtiu funk? Desde os meus 7 anos de idade, eu já era pirado pelo funk. E você gravou o seu primeiro funk, em quantos anos você tinha? Quando você gravou o seu primeiro funk? Ah, o primeiro funk que fez sucesso eu tinha 15 anos, que foi a Zona Só É Nossa. Eu tô fechado com o funk, se tenta tu passa mal, a concorrência tentou, pode ser que se deu mal. Nós não ama, nós engana. Nós não ama, nós engana. Mente o tempo inteiro, fingindo que é bacana. Tudo que é bacana. Ô! É a vida que ensina a gente a ser assim, né? O que serve de inspiração pra você no funk? Ah, hoje em dia, eu trabalho assim, meio que elogiando vocês mulheres. A gente tá até com uma música nova aí de trabalho, que tem mais de 2 milhões de acessos no YouTube. Chama Coisa Linda. Vamos ouvir? Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção. Sua gabezinho me instiga, sabe conquistar meu coração. Coisa linda, gostosa, tipo modelo e chama atenção. Joga beijinho me instiga, sabe conquistar meu coração. Especialmente pra Sabena. O funk é a realidade, é totalmente zica, né? Eu espero que todos vocês aí de casa votem em mim. Valeu! O que que você tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo? De Maia. Vai, dança aí, deixa eu ver se você sabe dançar. Eu não sei dançar nada, eu não sei dançar nada, filha. Eu só sei escutar, eu só sei escutar mais nada, eu não sei dançar nada. E por que que você fala com essa voz de dança? Porque eu, a minha voz que eu tenho, é a única que eu tenho, é a única que eu tenho, mais nada. Você é quem, você? Eu sou a Sabrina. Sabrina. Como, obrigado. E você? Oi, José Maria. Chega, né? Agora tem que pagar o cachê, tem que pagar o cachê pra mim. Aqui, ó. Quer escutar um Timaya? Quem é que tá tocando? Timaya. É, você... E agora, a gente vai falar com ele, gente. MC de Cão! Alô, rapaziada. Alô, aí pro programa Zica. Tamo junto aí, junto com a Sabrina. Você já tá um tempo no funk. Já, já tô no funk, tem uns nove anos já. O som do funkeiro, da maioria do funkeiro. É ter carrão... Timaya. Ou é ter uma mulher, uma gata dessa do lado, assim, ó. Olha só. Vou ver esse. Como você chama, Linda? Sente. Você acompanha ele em show, você acompanha na carreira dele? Acompanho. Eu gosto de acompanhar pra mulherada não chegar perto, assim. Que é muita mulher. Mesmo com você na frente... Chega perto. Você deu umas cotoveladas em algumas? Algumas são abusadas, né? O que você precisa pra compor, assim? Você precisa tomar uma cerveja? Ou precisa relaxar com os amigos? Ou precisa fazer amor com a namorada? Eu faço muito os em bate-chuveiro. Aí vem em bate-chuveiro, vem alguma coisa, alguma inspiração. Qual que é a sua inspiração? É mulher? Falo mais a história da minha vida, o que eu vivi na comunidade. Mas a minha última agora, que é a mais de sucesso, é de ostentação. E falando que quer vencer na vida, quem pensa vencer na vida. Tô planejando, fica aí com esse ano. Vou comprar ação no banco, pra minha vida melhorar. Chama os irmãos que é especialista no assunto. Já que é trabalho em grupo, quero ver quem vai fechar. Tira minhas peras, em Fernando de Noronha. Só princesa, só gatona, espera o tempo passar. Vira empresário, de um MC que é top. Comprar uma cobertura e um iate em Guarujá. Pedi adeus, só passei bem-sucedido. Logo fui, tô escondido e hoje eu que sou Japão. Hoje a noite é nossa, mas tá tirando onda. É o Ticão no Zic e é tudo na nossa conta. Essa é a mais uma do Ticão de sucesso aí. Muito bacana! Olá, rapaziada. Aqui é o MC Ticão. Bota aí, funk Zica. Funk da comunidade. Eu peço a vocês aí, funkeiro aqui da antiga. Funkeiro de coração e de verdade. No sangue, na veia e no coração. Tamo junto, valeu? Bota aí, ó. MC Ticão. E tô com vocês. Qual que você acha que deveria ser o prêmio do Funk Zica? Não sei. Acho que só de estar aqui participando, já acho que pra gente que é do funk já é um prêmio. Fabinho, o que vai ser o prêmio, hein, Fabinho? É o prêmio dele aí, ó. Chegou a sua vez! Vem pra cá! Boa tarde, primeiro. Você quer falar pra gente? Fala. Como a fazada tá comigo, é uma boa, é uma boa. Como a fazada tá comigo, é uma boa, é uma boa. Uma boa, é uma boa, é uma boa, é uma boa. Isso, não? Isso é para a gente? Uma boa, é uma boa, é uma boa. Babinho, a sua sabatã, é uma boa. Uma fazada tá com a porra. Uma boa, é uma boa. Sabão, sabão. Uma boa, é uma boa, é uma boa. Chemeia, chemeia. Uma boa, é uma boa. Chemeia, chemeia. Chemeia, de mim? Uma boa. Babinho, a sua boa. Agora tá bom. Agora tá bom. Tá bom. Gente, funkzica da comunidade está mostrando toda semana grandes talentos. Mas agora vocês vão conhecer quem. Vem pra cá, G5. O que é G5? Que é o lugar onde eu moro. Gerardi Danão. G significa Gerardi e o 5 é de Danão. Tem 5 letras, aí nós botamos G5. Você começou com quantos anos? 16. Dançava antes, nós tínhamos um grupo de dança. O que você dançava? Dança aí, agora eu resolvi, vai. E você vai fazer o quadradinho também, essas coisas? Hoje em dia eu tô mais gordinho, né, Sabrina? Sabe como é, né? Gordinho é aquilo ali, ó. Isso é gordinho. Tá magro. Qual é a pergunta que você vai fazer pra ele? Ah, quantos shows ele faz por semana, por noite. Faz uma pergunta mais ousada. Tem peru grande? Com certeza, com certeza. Tem que ter, né? Você é virgindo ou não? Não, não. É pai, é pai, é pai. Você é pai? Sou pai já. Neymar do céu, Neymar. Minha filha, Carolina Vitória. Nascei em janeiro, dia 1º de janeiro. Casou? Não, tô solteira. Meu Deus do céu, G5. Essa menina tudo ataca quando a gente tá cantando no palco. Quando desce, a mulher cai em cima da gente. Então agora eu quero que você desça aquela escada cantando. O sucesso com você, acho que vai representar você bem no funk zika da comunidade, no Pânico na Boite. Tem aquele cara virando uma esquina que tá de camaro ao de Capitiba. Esse cara é o patrão. Onde chega para tudo na mesa. Já tem o uísque e a garrafa de chondão. Quando passa é o comentário. Sabe de onde esses caras é, mano? Da firma, da firma, da firma de milionário. Da firma, da firma, da firma de milionário. Aê, G5! Olha só que o papo é reto e eu vou cantar no sapatinho. Pra quem não me conhece, eu mesmo MC G5. Vou te passar na visão, eu falo a verdade. Vota no G5 no funk zika das comunidades. Gente, esse foi mais um funk zika da comunidade. Diretamente do Samba. Aê, gente! Até a próxima! E vamos voltar aqui, ó. Aqui no site do Pânico, aqui, ó.